Como as mídias podem tornar a escola mais atrativa? A evasão escolar é um problema grave no Brasil. E as frequentes pesquisas colocam sempre dentre os principais fatores de abandono na escola a necessidade do jovem trabalhar e também, sobretudo, a falta de interesse dele pela escola. Nos últimos 25 anos, o Brasil chegou muito perto de uma universalização de matrículas no ensino básico, expandindo sua rede e contratando professores. Mesmo assim, esse crescimento foi desigual em oportunidades, considerando os recortes regional e racial. Se olharmos para esse copo e o compreendermos como meio cheio, a promessa de uma escola universal ainda apresenta muitos desafios na sua qualidade, como, por exemplo, construir uma educação que faça sentido para crianças e jovens e erradicar essa dramática evasão escolar. As escolas mais bem-sucedidas retém seus estudantes apresentando planos de aula, projetos, atividades e propostas que acolhem, envolvem e dialogam com a realidade contemporânea deles. E isso, inevitavelmente, passa pela tecnologia como cultura e com intencionalidade de educar. Embarque comigo e com os alunos do Lab.me no Idade Mídia de hoje. A gente vai compreender melhor o papel das mídias na construção de uma escola que faça sentido e garanta a aprendizagem dos estudantes. Como construir uma escola que faça sentido? Como as escolas, elas às vezes parecem muito uma prisão, assim, né? Não tem espaços que saliem ao lúdico. Ou então não tem recursos para usar a tecnologia de uma forma que alie também ao lúdico. E como isso tudo afasta, né? A educação é cultura e a cultura é educação. E a cultura que a gente vive hoje em dia é tecnológica. Eu acho que nesse momento de 13, 14, 15, 16 anos, a gente está começando a se entender e entender onde é o nosso lugar no mundo de verdade. Da onde a gente está falando, de onde a gente veio e da onde a gente vai falar dali em diante. Eu fui lembrando de alguns cases, de algumas pessoas próximas a mim e que tem um grande desinteresse nas aulas. E eu vejo que são aulas muito conservadoras ainda. E aí eu vejo como isso afasta. Observando essas pessoas, eu vejo que elas gostam muito de tecnologia, de games, de jogos. E aí eu fico pensando como isso poderia ser aliado, né? Acho que a formação de educadores, ela está distante, muitas vezes, da educação midiática que a gente tanto debate. Aí eu trago a minha experiência, eu dava aula para alunos de 2012, nascidos em 2012. Eu sou de 98, eu não sou tão mais velha que eles, assim, como, sei lá, os meus professores eram de mim quando eu tinha 10 anos. Mas, ainda assim, eu não nasci com o celular na mão como eles nasceram. Então, eles tinham outra forma de pensar mesmo. A gente conseguir aproximar a nossa vivência enquanto estudante com a vivência de um professor. Eu acho que esse choque de gerações que existe, ele não precisa ser negativo. Desde que ele seja estruturado de uma forma que traga os benefícios da tecnologia, da educação, da vivência informal, para perto do nosso dia a dia, da sala de aula. Tem um aspecto importante também, que a cultura digital pode significar, muitas vezes, maior participação dos estudantes na escola. Eu me lembro de uma pesquisa do começo dos anos 2000, que o MEC fez em parceria com o Unicef, que mostrava que escolas que tinham rádio escolar ou jornal escolar tinham menos evasão de estudantes. Eu já participei, já estive em escolas onde tinham, por exemplo, coletivos LGBT, coletivos negros. Isso fazia com que os alunos tivessem mais interesse em estarem dentro dos espaços escolares, porque eles encontravam nas escolas os mesmos espaços de representatividade que eles encontravam nos seus Instagrams, nos seus Facebooks. A internet inseriu representatividades na nossa vida que muitos de nós não tínhamos. O ensino médio foi muito complicado, porque são aquelas escolas que preparam os alunos para passar na universidade só. Colocam conteúdo, 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 e não se importam mais com isso. Só querem que o aluno passe na universidade. Eu ia triste mesmo para a aula, porque eu sabia que seria mais um dia lotado de conteúdo para aprender, estudar e tudo mais. Eu lembro que no ensino fundamental era um ensino mais conservador, então os professores eram muito contra celular, eram muito contra computador. Mas uma coisa que eu acho interessante é que uma aula ou outra distoava, porque ou a gente ia para a sala de informática, ou a gente trabalhava com Lego. Sempre a minha primeira lembrança do ensino fundamental eram essas aulas. E eu enxergo muito que a Educomunicação é uma das formas de a gente trazer a tecnologia para a educação de uma forma prática. O aluno de hoje não deseja um lugar estático, conteudista, onde seu conhecimento é medido por provas, por notas. Quero uma escola diferente, em que as carteiras me façam olhar nos olhos do amigo da frente e me diga que o melhor aprendizado está em conhecer o outro e respeitar o seu próprio caminhar. Quero uma escola diferente, que não me vende e me faça crer em um padrão indecente, de que para ser alguém amanhã eu preciso competir e me calar. Uma escola com professores que entendam a diferença de cada aluno e possa, em conjunto com os pais e também com as novas tecnologias do século XXI, montar estratégias para fazer o estudante aprender de maneira dinâmica e de fácil assimilação. É uma escola tecnológica que usa as máquinas só para cada vez mais me humanizar. Uma escola que ensine aos alunos a verdadeira história do Brasil, que aborde profundamente cada povo que fez parte da formação do país, o negro, os quilombolas, os imigrantes, europeus, latino-americanos e asiáticos. A escola dos meus sonhos não tem muros, é aberta para qualquer um que queira aprender e ensinar. É preciso novas disciplinas, que priorizem outras capacidades como as socioemocionais. Uma escola que não ensine apenas para preparar os jovens para uma prova de vestibular, mas que ensine os valores da vida, os valores para se respeitar e conviver em sociedade. A ideologia dessa minha escola é o compartilhar. E nesse terreno vou aprendendo que ser cidadão é respeitar, dialogar, cuidar desse planeta aí, de todo o ser que nele está. Imagina um lugar onde o processo de aprendizagem é comum e cada participante é ativo e reconhecido pelo seu papel, desde a figura do professor até a tia da cantina. Afinal de contas, estamos juntos. Mas o mundo está mudando. Agora é só uma questão de tempo e dedicação para acompanhar o melhor que isso pode oferecer. O Idade Mídia em Debate hoje vai tentar entender se a tecnologia digital, que é algo que é elementar no nosso dia a dia, no dia a dia dos estudantes, ele obrigatoriamente tem que fazer parte da cultura escolar. E para responder essa pergunta, a gente recebe a Carla Maria aqui, que é historiadora e uma das coordenadoras do Quero na Escola. Muito bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço por estar aqui presente também para falar sobre o Quero na Escola. É uma alegria. E o Quero na Escola, sim, ele é uma ONG que atende principalmente os pedidos de alunos de escola pública. É através do trabalho voluntário, do qual o aluno faz um pedido, por exemplo, o Grêmio Estudantil. O voluntário estaria ali acompanhando o aluno, falando, olha, o Grêmio Estudantil é sobre isso, você pode talvez articular com seus colegas de escola sobre isso. São atividades que às vezes estão fora daquela caixinha que está dentro da escola, mas eles entendem que isso também é uma coisa bacana para se ter para eles. Então, quando o voluntário vem para a gente através desse pedido do aluno, é muito bacana que a gente entende que tem uma ponta e outra que estão conectadas ali. A gente vai, na prática, agora, conhecer a Escola Estadual Gustavo Kuma, de Mato Grosso, para ver como a cultura digital auxiliou na aproximação dos jovens para a realidade escolar. Vamos ver na prática. O Estado do Mato Grosso teve uma invasão muito grande, porém, a nossa escola teve uma invasão mais ou menos de uns 5% dos alunos. As aulas, devido à pandemia, aconteciam pelo WhatsApp. E eu vi que esses alunos estavam tendo um grande poder de argumentação, de oratória, de debate. Então, a gente, assim, olha, os alunos podem tanto produzir conhecimento, quanto ouvir esse conhecimento produzido pelos alunos com esse projeto. Nós temos, na verdade, dois podcasts. Um podcast é que os alunos divulgam conhecimento, eles produzem conhecimento, né? Lá eles falam sobre vários temas, eles fazem leitura de leite. E temos outro podcast que é Radio Aula. Ou seja, o professor, ele grava todas as aulas. Os alunos, eles podem vir até a escola e baixar e ouvir em casa sem internet. Diminuímos a taxa de evasão dos alunos para 1%. Então, assim, é observação, plantar sementinhas e engajar, engajar. Sempre engajar, conversar, chamar no particular, para que eles possam fazer, né? Ser protagonista mesmo. Carla, a gente viu que a tecnologia, ela é parte da vida do estudante, as mídias, o digital, também dos educadores. Você percebe nesses milhares de estudantes que o Quero na Escola já escutou, já articulou o voluntariado em torno disso? Você percebe que as mídias e o digital estão presentes nesses pedidos? Quer dizer, o quão presente eles estão? Com certeza, tem muitas coisas envolvendo as mídias digitais. Porque a gente acessa o aluno através das redes sociais, através de compartilhamento do amigo do amigo. Então, às vezes, é um compartilhamento de um colega que pediu sobre o Grêmio Estudantil, que outro colega descobre, nossa, eu queria muito que tivesse alguma coisa relacionada a turismo na minha escola. E aí, eu não tenho. Então, ele vai lá e conversa com a menina que tem, que fez pedido de Grêmio Estudantil, e essa ramificação acaba ampliando dentro da escola e em outras escolas. Então, as mídias é a nossa forma de chegar até o aluno também, né? A gente vai agora escutar um profissional de uma escola pública que fala como a rádio criada pelos alunos auxiliou a escola a fazer mais sentido. Fora da curva. O trabalho com a rádio escolar tem dois pontos que eu considero principais. Primeiro, ele tira as crianças do local de consumidor de mídia e coloca também no papel de quem produz. Então, essas crianças nunca mais vão ter contato com a mídia da mesma forma, porque elas também sabem que são capazes de produzir. Em segundo lugar, é olhar para a sua escola com olhar de intervenção, de proposição, de ver o que tem de bacana e o que não está bacana com propostas para melhorar. Então, a rádio escolar envolve tudo isso. Carla, de todos esses projetos, tem algum interessante que envolva tecnologia que vocês articularam com o voluntariado e ajudaram a viabilizar que você gostaria de contar para a gente, assim, que tem como fim a tecnologia? Dentro do que era na escola, nós somos uma ONG pequena, às vezes de quatro pessoas dentro da equipe. Então, nós, às vezes, fazemos a conexão entre o pedido do aluno e o do voluntário. E eu, especificamente, coordenei uma conexão de nanotecnologia. Mas, especificamente essa de nanotecnologia e audiovisual, me fez lembrar muito dessa sede dos alunos de conhecerem coisas novas e muito diferentes do ambiente deles. Então, às vezes, são alunos de interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, que não têm muito contato com isso, ou voluntários, né, ou pessoas que trabalham com isso e vêm, através do que era na escola, uma experiência de outras pessoas, né, que trabalham cotidianamente com isso e colocam isso de forma prática para o aluno. Carla, foi um prazer enorme ter você aqui no Unidade Mídia em Debate e continue com esse projeto que é maravilhoso para a educação brasileira. É muito bacana conseguir falar sobre o que era na escola e que outras pessoas escutem sobre isso, principalmente os alunos. A escola deve parar de brigar com a cultura dos seus estudantes e passar a assimilá-la em um currículo mais diverso. Afinal, utilizar as tecnologias como elementos que estimulam a criatividade, a escuta ativa, o pensamento crítico e as habilidades do nosso tempo já se mostrou um dos caminhos mais promissores para estancar a evasão escolar. O mundo digital e o físico já não têm fronteiras tão definidas. Uma escola anacrônica tende ao fracasso da aprendizagem. Eu aguardo você no Unidade Mídia da próxima semana com mais um assunto interessante. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho